Bom dia, bom dia pra quem é de bom dia E aí meus amores, como vocês estão? Hoje eu já acordei linda e bonita na rua, né? Mentira, na casa de minha avó, gente Fui tomar café aqui na casa dela hoje, né? Ela me ligou usando que tinha pão com queijo presunto Aproveita aqui pra não estar em casa Vou tomar um cafezinho, né? E aí, já agradeceu hoje Se não agradeceu, vamos agradecer Certo? Dependente da situação Vamos agradecer sempre Não é não? A vida não é, meu pai? Tá olhando o que aí no computador? Sim, o senhor é algum fazendeiro? Não, mas eu gosto que tá olhando Sim, e você vai se meter pra que mesmo? Eu chamei você aqui nos meus stories É, tá dando dinheiro mesmo Bom dia, Benjamin Comendo um queijo, hein? De manhã cedo, pai Bom dia Tudo bem? Tô bem, graças a Deus É, bonitão, né? Você, pai Oxe Ela tá falando o que aqui, hein? Bom dia Mudou até a blusa hoje Oh, Deus Mas hoje você tá arrumado Hoje você tá arrumada Uma blusinha linda De short novo, né? Rapaz Porra, mulher Troca esse chão Eu acho que você não toma banho Mas aí ela tomou banho Toda arrumada Tá vendo? Com a roupa, né, Dey? Aí o cabelo todo arrumado A Baiana, a sandália, ela lavou, gente Ó, também não tá lavada Vim falar um negócio importante com vocês aqui agora Importante não, né? É relembrar É, quem me seguia antigamente sabia, né? Eu engravidei, passei por algumas dificuldades e tal E aí surgiu um anjo na minha vida Eu vou deixar o arroba dela aqui Que até hoje ela ainda me ajuda muito com as coisas de bem, entendeu? Tipo assim, todo mundo fala Ah, Tessa tá virando blogueira A Tessa tem condições, meu amor, nunca tive condições, certo? Com fé em Deus, pra frente eu voltei Mas desde quando bem nasceu A partir dos três meses Que até hoje ela ainda me ajuda muito com as coisas de bem, entendeu? Tipo assim, todo mundo fala Ah, Tessa tá virando blogueira A Tessa tem condições, meu amor, nunca tive condições, certo? Com fé em Deus, pra frente eu voltei Mas desde quando bem nasceu A partir dos três meses Ela começou a dar roupinha bem Sapatinho a bem Deu fralda Deu tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem E agora que eu tô assim Podendo dar esse arroba a ela Pra vocês irem lá Seguir ela muito Com força E assim Chegar lá no último vídeo dela E falar que foi por mim, tá bom? Ela dá dicas Ela tem dois filhos também Eu vou deixar a roupa dela grandão aí Pra vocês seguirem ela Ela tá dormindo Quando ela acordar Ela vem a surpresa lá Eu vou deixar a roupa dela Pai, o senhor quer o que de presente, pai? Pra que o senhor quer celular? O senhor já tá escolhendo, né? Não, a coisa que deu pra eu poder Uma coisa que não adianta eu acessar Então pra mim Ó, pai, irmãozinho Pra meu pai tirando onda Que é um celular É, dá vovô, mamãe, o celular Dá vovô, dá